Soberano Deus e Eterno Pai, mais uma vez eu estou aqui. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glorioso, poderoso e majestoso é o Senhor, que toda criatura venha reconhecer a Tua grandeza. Como eu amo, Pai, estar na Tua presença. Como me sinto guardada, protegida, guiada. Como eu sinto a presença do Espírito Santo ministrando mais uma oração. Como o Senhor é bom. Pega uma pessoa completamente sem valor e entra na história dela e faz o Teu mover, o Teu agir e coloca no centro da Tua vontade. Que toda criatura, meu Pai, venha reconhecer a dependência que temos do Senhor. Oh, Paizinho, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor, nesse momento, eu tenho certeza que o Senhor, nesse momento, já inclinou os ouvidos só para ouvir o que aqui eu vou falar. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor nos guarda. Eu me sinto tão protegida quando eu estou aqui. Eu sinto que eu estou guardada debaixo das Tuas asas. Eu sinto que eu estou no esconderijo do Altíssimo. Então derrama, Senhor, do Teu bálsamo sobre nós. Tira todo esse espírito de medo. Tira, Pai. Nessa madrugada, eu quero orar sobre isso. Eu quero orar pedindo para o Senhor tirar todo o espírito de medo que tem rodeado essa mulher. Que tem rodeado esse homem. Sim, meu Pai. De noite e de dia, essa mulher está com pânico. É medo por tudo, Senhor. Esse homem está com medo, achando que a empresa vai falir. Essa mulher está com medo, meu Pai, de não conseguir enfrentar um câncer. Esse homem está com medo, meu Pai, amanhã de não ter dinheiro para pagar as contas. Essa mulher está com medo de não conseguir educar os filhos bem. O homem está com medo de como vai ser amanhã, se vai haver uma guerra. Como vai ser a questão da alimentação. Se vai acabar o alimento do mundo. Ele está em pânico. Essa mulher, meu Pai, está com medo, achando que o marido nunca vai largar Jezabel. Que o marido nunca vai largar a penina. Que o marido nunca vai largar a amante. A destruidora de lá, ela está com medo. Mas eu quero pedir, meu Pai, que teu espírito de coragem possa, nesse momento, pairar sobre este povo. Possa pairar sobre essa nação que tem diminuído o tamanho de Deus. Que tem diminuído o teu tamanho, Senhor. Pois a tua santa palavra vai dizer que aquele que está com o Senhor não precisa temer mal nenhum. Inimigo nenhum tem poder para destruir o Senhor. Essa luta, meu Pai, do nosso inimigo não é contra nós. É contra o Senhor. Porque o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ei, mulher. Pra quê? Pra quê ficar amedrontada? Coloca Deus na frente. Oh, tá de joelho. É o Senhor que tá na frente. Antes de qualquer inimigo conseguir ferir você, ele tem que primeiro ferir o nosso Deus. Antes dele conseguir afrontar você, ele tem que afrontar primeiro o nosso Deus. Antes dele vencer você, ele tem que vencer primeiro o nosso Deus. Posso ser sincera? De Gênesis, Apocalipse. De todas as histórias que eu já ouvi. Eu nunca, eu nunca vi esse Deus perder uma batalha. E não importa o tamanho de Golias, não. Não importa o tamanho de Golias. Qual as armas que ele tem, também não importa. Não importa se ele tá com a mão direita, com a espada, nem a esquerda com o escudo. Não importa quantas pessoas estar do lado dele. Não importa a experiência que ele ou ela tenha. Não importa qual é o teu inimigo. Não importa o tamanho dele, pois quanto for maior, maior a queda. Você tá entendendo que quando você está com o Senhor dos Exércitos, não tem ninguém que possa vencer. A única coisa que você precisa ter é o Senhor do teu lado. A única coisa que você precisa ter é a justiça do teu lado. A justiça de Deus. É ela que vai dar causa ganha pra você. O que você está pedindo é justo diante do Senhor? O que você está pedindo está na palavra do Senhor? Oh, Pai amado, Pai querido. Ah, Senhor, mostra pra essa mulher. Mostra pra esse homem que não precisa temer. Pai, derrama teu espírito de coragem agora. Derrama, meu Pai, sobre esse homem e sobre essa mulher. Diga pra ele que o Senhor vai colocar o inimigo por terra. Ah, Pai, diga pra ele, Pai. Vai mostrando, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido. Derrama uma porção de coragem. Tira todo o espírito de medo. Tira todo o espírito de medo agora. Que todo o espírito de medo caia por terra agora em nome de Jesus. Fez como Elias. Recebeu simplesmente uma ameaça e foi pra dentro de uma caverna. Sendo que você já enfrentou coisas muito, muito piores do que essa que você está agora, né? Pois é, mas o Senhor nessa noite, Ele visita você com a poção de coragem. Amanhã quando você acordar, após essa oração, você não vai ser mais a pessoa. Porque agora você já aprendeu a colocar o Senhor na tua frente. Você já sabe que quem está na frente lutando por essa questão é o Senhor. Porque você já entregou pra Deus. Quem está indo dentro dessa caverna, onde você se colocou por causa do medo, por causa da ameaça, o Senhor está indo aí. E Ele vai tirar você de dentro dessa caverna e vai te honrar. Agora você só precisa acreditar. Creia somente. Coloca o Senhor na frente e veja. Veja o quão grande és esse Senhor. Veja o quão grande é o teu Deus, o meu Deus. Veja o quão grande é o Senhor dos Exércitos. Creia somente, somente creia. Por que você vai agora ter um espírito, um espírito de medo? Por que agora você vai temer? Se você já passou por coisas piores e o Senhor esteve contigo. Golias cai. Golias cai hoje para a honra e para a glória do nosso amado Deus. Golias está sentindo agora, nesse momento, o fracasso nas pernas dele. Ele está sentindo agora o abalo que o Espírito Santo de Deus começa a abalar. Ei, irmão, nós oramos para que os nossos inimigos sejam convertidos. E para aqueles que nos perseguem possam se converter também. A nossa oração é para convertimento do inimigo. É para que haja mudança profunda no eu deles. É por isso que o Senhor atende a nossa oração. É porque a gente não ora pedindo vingança. A gente ora pedindo para Deus mudar. Para que haja restauração. Não tem oração maior. Não tem inimigo que resista. Quando você ora para Deus ter um encontro. Para que Deus mude o coração dele. É a maior oração que alguém pode fazer. É quando você ora por aquele que te persegue. Por aquele que está te humilhando. Por aquele que está roubando de manhã, de tarde, de noite. Algo que era para você estar vivendo. Quando você ora com a sensação que você quer que Deus a converta. Para ela parar de fazer o mal contra você. Quando você derrama essa poção de amor. Na vida daqueles que te perseguem. Ah, meu irmão. Ele não consegue. Porque sobre ele, sobre a cabeça dele tem brasa. Aí ele não vai mais conseguir. Ele não vai mais conseguir fazer mal. Porque você está orando com amor por ele. Você quer que o amor de Cristo o alcance. Ele não consegue ter força. O estômago dele não deixa mais ele fazer o mal contra você. Os pensamentos dele. Quando ele pensar assim. Eu vou fazer isso aqui. Ele não vai mais conseguir. Porque a força dele é quebrada. Porque tem alguém orando de joelho. Tem alguém clamando para Satanás não usar mais essa mulher. Tem alguém de joelho orando para esse homem não conseguir mais fazer o mal. Não conseguir mais atrapalhar os planos do Senhor. Essa é a diferença. Que o Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. Possa mostrar para você. Que ele está do teu lado. E quando ele está contigo. Ninguém consegue. Ninguém consegue pular esse muro. Ninguém consegue ultrapassar esse exército. Ninguém consegue vencer os anjos que ele já colocou. A causa é sua. Essa batalha é sua. Você já ganhou. O Senhor está prestes a entregar na tua mão. Então por que você está temendo? Não temas não. O Senhor está na tua frente. Ele está te guardando. Não é pai? Eu sei que o Senhor está. E eu sei meu pai que teu Espírito agora consola. O teu Espírito agora está dizendo. Não chora. Para de ter medo. Você não vai perder nada para o inimigo não. É tudo é teu. Eu vou lá guardar porque você me impediu. É assim que o Senhor está dizendo nessa madrugada para você. Amém? Que o Espírito Santo de Deus mostre tão grande. Que o Espírito Santo de Deus mostre o poder grande que ele tem para te guardar. Para te dar coragem. E para te blindar de todas as investidas do mal. Amém? Amém? Se sente melhor agora? Está sentindo mais corajoso para enfrentar essa batalha? Louvado seja o Senhor por isso. Então, deixe o seu like. Se inscreve no nosso canal. Acione o sininho para você também ouvir as nossas próximas orações. Ouvir as nossas ministrações, se Deus quiser. E também, não deixe de compartilhar essa oração com mais alguém. Tem alguém que está amedrontado. Tem alguém que está trancado dentro de uma caverna. Por causa de uma ameaça de Jezabel. Tá? Então, envia essa oração. Compartilha. Para essa pessoa também sentir. Essa poção de ânimo. De força. De coragem. Para que o medo seja abatido da vida dela. Amém? Eu posso contar com você? Aleluia. Louvado seja Deus pela sua vida. Que vai começar a fazer o íde de Jesus. Levar as orações. Levar a palavra de Deus adiante. Que o Senhor possa lhe abençoar por isso. Tá? Então, eu deixo aqui um forte abraço. E até a nossa próxima oração. Fiquem com Deus.